Meus amigos e minhas amigas, acompanhou mais uma receitinha. Hoje eu vou fazer um suco de cajá. Olha assim, tá com casca. E assim tá descascada. Pra acompanhar esse suco, vou adicionar um copo de suco de laranja natural, um copo desse de requeijão. Vou ter assim um copo e um pouco, mas eu vou deixar pra ficar o saborzinho do suco, da fruta, né? Porque não pode tirar o sabor da fruta. Gelo e 600 ml de água. Já adicionei um pouco da água aqui. Vou adicionar o nosso cajá e eu volto agora, hein? Adicionar o nosso cajá, eu vou adicionar o restante da água. Vou bater com o caroço, mas eu não vou deixar de desmanchar o caroço, tirar só a polpa. Vou bater aqui e volto já. Agora eu tô colando. Quebrou um pouquinho os caroços, mas não tem nada, porque o caroço dele é bem pequeno. É só as polpa mesmo. Aí vou terminar de coar. Vendo os caroços aqui, ó. Ainda faltava bater mais um pouco, porque tem muita polpa solta. Vou bater mais um pouquinho. Ó, meus amigos. Eu bati novamente. Tô terminando de coar. Ó, o suco. Bem amarelinho. Vai ficar mais amarelinho que o suco de laranja. Muito gostoso. Esse suco. De cajá com suco de laranja. Já coei uma vez, vou coar mais um pouco, novamente. Como que é? Tem nada, só pra coar. Porque ela é bem suculenta, por isso que deu muito. Pronto, não deu nada. Vou dividir esse suco pra duas vezes. Bater de duas vezes. Isso. O meu braço no meio. Vou botar o meio copo aqui, ó. E um pouco de açúcar. Pra pouco, porque aqui é só meia xícara. Dicionar aqui um pouco de gelo. Só com a mão salva. Dá tudo certo, meus amigos. Porta, amarelinho. Desculpa aí. Ficou lindo o suco, né? Agora eu vou bater o outro e volto já, já. Como que ficou o nosso suco. Olha o outro. Porque ele é suculenta, essa cajá. Aí. Ficou maravilhoso. Olha. Injeca um pouco. Copo bem cheio pro meus amigos. Ó, meus amigos. Pra vocês. Muito obrigada. Vocês que estão aqui no canal da Rita Aleman na cozinha. Só tem de agradecer. O suco ficou excelente. Não usei o copo todo de açúcar, ó. Ó. E ficou ótimo o suco. Beijo. Beijo. Tudo de bom pra vocês. Beleza.